Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Meu nome é Marco Silva, eu sou produtor de mala direta do Serviço em Casa. Hoje eu vou estar ensinando passo a passo como divulgar nos grupos do Facebook. É muito fácil e você vai aprender passo a passo na prática como fazer. Bom, a primeira coisa, vamos supor que eu acabei de entrar para o sistema. Entrei no site Serviço em Casa. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é ir na minha área de lojinha, na área restrita, no qual eu posso estar fazendo, tanto faz eu fazer aqui, né, colocar minha senha. Como eu estou, no caso, entrando por aqui na página, na própria lojinha aqui no escritório virtual, nessas duas caixinhas aqui. Se por acaso eu esquecer minha senha, eu vou aqui e esqueci minha senha, que o sistema vai mandar para mim usuário e senha tranquilamente, ok? Então vamos ao exemplo prático aqui, colocar meu login de usuário, que geralmente é um e-mail, né, para facilitar, e a minha senha. Clico em entrar. Ok, aqui está a minha área de divulgador. Bom, eu vou estar explicando como funcionam esses menus aqui. Aqui está, esse aqui, por exemplo, é o meu link de divulgação. O que acontece? Se eu clicar, copiar agora esse link, e colar aqui no meu navegador, aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, você vai ver que vai aparecer o meu site, o site com o meu nome, no caso. Aqui, ó. Descer um pouquinho mais no cabeçalho aqui, vai estar aparecendo o Marco Silva e o meu site, ok? E o sistema de trabalho em casa e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente divulgar. A única coisa que eu tenho que fazer nesse serviço é divulgar essa URL aqui, para o maior número de pessoas possíveis. Esse é o primeiro passo. Divulgar exatamente essa URL, ok? Esse link vivo dessa URL. Ou seja, agora vamos focalizar o que está dando mais resultado atualmente. Principalmente os grupos do Facebook, o Facebook em si, mas principalmente os grupos do Facebook. Então, qual foi o primeiro passo para divulgar no Facebook, que é o foco nessa aula? No caso, agora, a primeira coisa que eu tenho que ter é o que divulgar exatamente no Facebook. Essa é a URL, certo? Para me divulgar essa URL, eu vou ter que colocar um texto antes nos grupos do Facebook. Mas vamos passo a passo. Então, para me pegar modelos, pequenos modelos de divulgação, eu vou aqui em Materiais, Arquivos. Ok? Materiais, Arquivos. E aqui, tem Divulgação Online e Divulgação Impressa. Eu vou, no caso, estar baixando os arquivos de divulgação online. Aqui tem modelos de classificado para jornais. E uma lista de classificados e anúncios, dos melhores classificados e anúncios, e umas dicas valiosas sobre classificados. Então, é bom sempre estar baixando os dois aqui, para poder estar retirando os modelos, para jogar, no caso, no Facebook. Então, eu vou dar um exemplo que eu uso aqui. E vocês podem copiar do jeito que vocês quiserem, usar a criatividade de vocês. Ok? Então, o próximo passo importante é entrar no Facebook, claro. Vamos lá. No Facebook. Partindo da premissa que você já tem a conta no Facebook, se você ainda não tem conta, você pode estar criando uma conta. Você pode estar criando várias contas também. No caso, eu vou estar utilizando essa conta, que eu tenho no Facebook, mas você pode estar utilizando várias outras contas especificamente para fazer as suas divulgações. Obviamente, existem algumas dicas que eu vou dar, para que você não venha ser bloqueado no Facebook, por excesso de publicidade, alguma coisa nesse sentido. Então, é muito bom você prestar bem atenção nas dicas que eu vou estar utilizando aqui, que eu vou estar oferecendo para você gratuitamente. Ok? Eu vou colocar a minha senha. E vou clicar em entrar. Você não vê que é muito fácil de divulgar nos grupos do Facebook. Ok? Bom, aqui entrei em um exemplo de uma conta minha. Aqui tem os grupos do Facebook. Aqui, ó. Grupos mais. Então, aqui, vamos supor que você entrou, criou uma conta nova. Aqui não vai ter, obviamente, nenhum desses grupos adicionados. Cada grupo que você entra, você tem que se cadastrar nesse grupo, pedir permissão para o dono daquele grupo, para que ele te cadastre. Normalmente, os grupos, se você clicar aqui em mais, você pode pesquisar aqui, através da tua barra de pesquisas. Aqui, ó. Grupos do Facebook. Então, daí você vai entrando nos grupos aqui, de acordo com as tuas preferências. E aqui também, nesse menu aqui, quando você vai clicando aqui, naturalmente, vai aparecendo alguns grupos sugeridos, olha. Você entra em alguns grupos, ó. Por exemplo, compro e vendo e troco, ó. Esse é um grupo que tem 8.265 membros, ó. Vou participar desse grupo. Na verdade, qualquer poste que eu colocar nesse grupo, por exemplo, eu sendo aceito, né, lógico. Mas, provavelmente, você, quase sempre você vai ser aceito. Então, vou estar colocando um poste quase para 8.000 pessoas. Aqui, ó. Classificados. Vou participar também. Ó. Participar desse outro aqui também. Ó. Mais 2.000 e poucos membros. Mais 1.700. Que tem mais 1.900. A dica é o seguinte, não participe de grupos que tenham menos de 200 pessoas, porque não é vantajoso. Então, o grupo está começando ainda, ele vai ficar forte, mas ele ainda está começando. Para vocês que precisam de bastante contatos, é interessante você ter participado em grupos que tenham bastante pessoas, ok? Essa é só uma dica. Bom, então, partindo da premissa que você começou a adicionar, aqui vai começar a encher. Nem está aqui, ó. Tem bastante grupos que eu posso estar trabalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em mais, né? E aqui está, usado hoje. O que quer dizer usado hoje? Porque eu já cliquei nessa URL desse grupo, ó. E já utilizei ele. Quando tem esse cadeadinho, é que é um grupo fechado. Às vezes o grupo é restrito e você não consegue colocar publicidade nele diretamente. O que é colocar publicidade diretamente? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou clicar aqui e vou escrever aqui, ó. Qualquer coisa. Por exemplo, eu já vou fazer aqui um anúncio na prática meu. No caso, eu tenho a minha URL lá no site de serviço em casa. Vou botar aqui a introdução. Aqui é a minha URL. Essa é a URL que eu tenho que divulgar como afiliado. Eu vou copiar ela. Eu vou pegar um bloquinho de notas de preferência. Ou um WordPad, tanto faz. E vou colar ela aqui, ok? Essa é a minha URL. Essa aqui é a minha URL de afiliado, ok? Ela tem que estar com o meu código de afiliado ID aqui no final. E aqui eu vou colocar um anúncio. Por exemplo, vamos colocar aqui um pequeno texto. Esse aqui é só um exemplo. Naturalmente, você pode utilizar exemplos que tem lá no caso na área restrita, né? Eu só estou dando um exemplo aqui que você pode estar utilizando tranquilamente, ok? Aqui, ó. Ao fazer isso, o que acontece? Eu vou publicar agora. E se aparecer alguma coisa amarela aqui, um aviso que precisa de confirmação, é que ainda o anúncio teu no grupo não foi efetivado ainda, tá? Ou seja, o dono do grupo, no caso, nesse caso não aconteceu isso. Ele tem cadeado, mas ele não é totalmente restrito, tá ok? Então, aqui ele publicou, ele está publicado, ok? Só que, ó, está vendo? Se vocês veem aqui, a URL de vocês está clicável, ó. Se alguém clicar aqui, ao visitar o grupo, essas pessoas participantes desse grupo aqui, esses 9 mil e poucos membros, eles vão poder estar clicando aqui e entrando como meu associado, ok? Então, o que acontece? Daí eu começo a ganhar dinheiro. Então, é muito simples. Daí eu vou aqui no mais um, no outro grupo. Tá, esse aqui eu já usei. Daí é aqui, ó, usado hoje, usado no sábado. Eu vou clicar nesse grupo aqui e vou fazer, digamos, a mesma coisa, né? Eu posso, por exemplo, copiar isso aqui, ó. Ctrl-C, Ctrl-V, e fazer vários, ó, vou dar um exemplo aqui. Publicar, olha aí, ó. Olha como é rápido, ó. Ó, em pouco tempo, eu vou publicar em 10 grupos, olha. Pensa o alcance. Ó, 2. Ó. Ó, 3. Aí, ó, mais. Esse aqui, ó. Tem mil e poucos membros. Aí, ó, 5. Mais um. Presidente pro dentro tem aqui, classificados. Ctrl-V, 6. Mais. Ó. 7. Muito simples, ó. Mais. Clicar aqui. Número 8. Então, aqui, eu vou em mais novo. Aí, ó. Mais um grupo, ó. Ctrl-V. Publicar. Vou em mais novamente e vou pro décimo grupo. Como vocês podem ver, esse aqui, por exemplo, não apareceu aquela barrinha. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou igual aqui, vou em comentário, qualquer um desses comentários, por favor, se eu que esteja aqui mais próximo do começo. E vou em comentário aqui, né. Ctrl-V, igual. Beleza, ó. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Ok? Então, essa é a dica. Aqui, quando tem esse aqui, você pode publicar tranquilo. Aqui é grupo aberto. Inclusive, aparece, ó. Grupo aberto. Aqui, ó. Grupo aberto. Ok? Então, é muito fácil. É, a única, que eu acredito, dificuldade, tá em localizar os grupos. Mas, como vocês podem ver, ele parece grupo sugeridos aqui, né. E tem alguns macetes, né. E tem alguns macetes, né, pra achar os grupos aqui no Facebook, né. Mas, simplesmente, você pode procurar aqui no, formas de, 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 tá entrando nesse, nos grupos do Facebook facilmente. Ok? Então, é muito simples. Espero que vocês tenham gostado aí, dessa videoaula. E aproveitem aí, e sigam essas orientações que não tem erro, ok? Um grande abraço. Então, é, fica, essa primeira parte termina aqui, eu vou continuar com mais dicas do Facebook, né. Em breve, mais uma continuação dessa, dessa primeira parte aqui sobre grupos. Eu vou estar explicando também detalhadamente, é, como utilizar um programa, aí pra, no caso, pra achar esses grupos mais facilmente, ok? Porque o Facebook, ele pôr definição, ele esconde um pouco esses grupos aqui. Então, às vezes, você clica aqui nesse grupo, pensa que é um grupo, e, às vezes, é uma página, né. Então, aqui, ó, ele vai direto pra página. Então, essa é a maior dificuldade. Então, eu vou estar fazendo também um tutorial explicando como você está entrando certinho, achando mais facilmente esses grupos aqui, através de um software, aí, que eu vou disponibilizar gratuitamente, tá ok? Um grande abraço, meus afiliados aí, continuem trabalhando, porque dá muito resultado mesmo, essas divulgações do site Serviço em Casa, ok? Um grande abraço, até a próxima.